Nesse vídeo eu vou explorar como os jogos fazem cabelo. Escolhi exemplos de maneiras interessantes de fazer eles. Por que não dá pra sair modelando todos os fios? Algumas gambiarras acabam sendo usadas. Três jogos e métodos diferentes serão analisados e colocados em prática em três modelos meus. Links para os programas e sites usados estão na descrição do vídeo. Para o primeiro método, eu escolhi o jogo Ace Attorney, que é mais conhecido pelo Visual 2D, mas também tem algumas versões em 3D. E eu sempre admirei o visual dos personagens. A maneira que fizeram o cabelo envolveu apenas modelar o formato geral, criando as mechas mais importantes. Algumas ficam soltas, outras são conectadas com a base da modelagem, passando a impressão de camadas sobrepostas, quando na verdade é um bloco só. E as mechas são bem espessas, dando bastante volume pro cabelo. Dá pra fazer qualquer tipo de corte assim, e mesmo sendo simples, fica com uma ótima aparência. As cores são bem básicas e contrastantes, e a modelagem também é super simples, parecido com como é feito qualquer outra parte do personagem. Assim como nos próximos exemplos, o cabelo é completamente separado da cabeça. Esses modelos aqui são as inspirações para o que eu vou criar. Não tem muito mistério, então partindo para a prática. Eu vou usar esse guerreiro que eu fiz recentemente, como a primeira cobaia. O cabelo dele, no momento, é só uma pintura, e eu vou criar uma parte nova por cima. Comecei modelando de forma simétrica, pra simplificar. Usei uma quina de um cubo pra fazer o formato inicial da mecha, e estendi na lateral da cabeça. Copiei pra fazer uma mecha embaixo, e também pra fazer a parte da frente do cabelo. Nesse ponto, eu notei que a modelagem tava muito fina nessa parte. Então, mexi na espessura, e aí sim, já começou a ficar legal. Copiei a lateral mais uma vez, pra fazer a costeleta. Daqui pra frente, foi só fazer alguns ajustes, como conectar e tampar os espaços vazios entre as mechas. Aqui eu parei de usar o efeito espelho, pra tirar a simetria da parte da frente. Com esse método, eu senti um pouco de falta de ter uma referência pra seguir. Mas eu tinha uma ideia na minha cabeça do que eu queria fazer. Que é uma mistura do cabelo do Shrek, na forma humana, é claro, junto com o do príncipe. Depois de ficar feliz com o novo formato do cabelo, eu modifiquei um pouco a cabeça do personagem, adicionando na verdade só um vértice novo, e fazendo uma cavidade, pra seguir a separação da parte da frente. E parecer que é uma continuação natural. Eu apliquei a cor escura em todo o cabelo, e selecionei os polígonos da parte de cima, pra pintar com a cor mais clara. Isso já resultou na pintura quase pronta, então foi só fazer alguns ajustes bem pequenos. Arredondei algumas linhas, e pintei algumas irregularidades, pra parecer um pouco mais com o cabelo. Por enquanto, eu usei as mesmas cores da versão anterior desse guerreiro, mas personagens de Ace Attorney possuem muito mais contraste, então é algo que eu vou trocar. E depois eu pintei sombras para o rosto. Esses detalhes pequenos aqui são bem simples, mas são muito importantes, faz maior diferença. Esse primeiro método é bem próximo do que eu geralmente uso. Eu só não tirava muito proveito dele. Costumo deixar simples demais, e pintar detalhes que eu não fiz na modelagem pra compensar. Acho o método bem à prova de falhas também. Não é realista, mas no contexto desse estilo, não tem defeitos, não importa, por exemplo, o ângulo que você olha o cabelo. E aqui eu precisei espiar a referência pra ver esse formato exagerado de iluminação. Combinou mais com o cabelo da Athena, mas não ficou ruim no meu personagem. Fiz a mesma coisa em volta da cabeça, e o resultado ficou assim. Eu adoro esse método, independente de ter colocado ele como o mais simples, isso acaba sendo só um bônus. Mas agora é hora de testar algo diferente, na verdade bem diferente, e o jogo que eu escolhi foi The Walking Dead. O visual é magnífico, mas dentre todas as coisas que fizeram aqui, eu sempre quis saber o que tá acontecendo com o cabelo dos personagens. Olhando para os modelos, dá pra ver que esses detalhes de fios de cabelo em volta foram feitos com texturas alpha, colocadas em volta de uma base sólida. Alpha é o termo para a transparência de uma textura, aplicada a um plano básico, dando a ilusão de mais detalhe. Se olhar de lado, dá pra ver que é só um papel, mas esse jogo mostra como é que oculta isso. É só garantir que em todo ponto de vista relevante, vai ter um papel de frente pra câmera. Os papéis são colocados acompanhando a silhueta do personagem, ocultando o formato simples do bloco sólido de baixo. Agora, se deixar em um ângulo de visão que o jogo não considerou, dá pra ver como fica quando não tem esses planos de frente pra câmera consertando a silhueta. Para colocar em prática, eu escolhi essa personagem. Ela já tinha cabelo, mas foi uma tentativa de fazer um cabelo cacheado que eu não gostei. Pra evitar fazer tudo do zero, eu só excluí os cachos que eu já tinha feito e fechei eles, deixando uma base legal pra colocar aqueles papéis em volta. A missão aqui vai ser não deixar esse formato arredondado aparecer na versão final. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que os personagens que eu olhei, do The Walking Dead, tinham planos seguindo perfeitamente ao próximo das arestas da base do cabelo, o que deixou fácil deduzir a forma que foi feito. Simplesmente selecionei algumas arestas e instruí novos polígonos pra fora. Aqui já dá pra ver como as novas faces dominam o formato da silhueta, pelo menos nesse ponto de vista. Eu acabei tendo que fazer isso mais vezes do que eu imaginei, pra garantir a aparência certa em todos os ângulos. Pra pintura, eu quis preparar alguns exemplos diferentes, só pra ter opções. E era pra eu fazer curvado, seguindo a modelagem dos planos, mas eu só tava com preguiça, então decidi pintar em uma linha reta, e depois eu resolvo como aplicar. E dá pra notar que nas versões de cima dos cachos, eu já tava perdendo a paciência. Esse é o mapeamento de uma das mechas, só pra mostrar como tava seguindo a modelagem curvada. Aí eu distorci pra encaixar na pintura. Não é o ideal, mas pra um experimento, tá ótimo. O resultado ficou assim. Melhor do que eu esperei, só achei que ficou detalhado demais, tipo, com os cachos muito pequenos. Então eu experimentei alguns tamanhos diferentes, mas sem ter que repintar. Porque deu pra fazer isso mexendo no tamanho do mapeamento, usando a mesma pintura de antes. Agora, quando eu penso em cabelo em jogos, tem um método super comum, que eu ainda não mencionei. E pra esse vídeo, eu vou usar como exemplo, Final Fantasy XIII. Esse é o cabelo da personagem principal. Esse método também usa texturas alfa, mas dessa vez com uma transição suave para as partes transparentes. E quanto mais próximo do centro, mais opaca é a textura. Aqui tá a pintura das mechas, e esse é o mapeamento. Como eu comentei, o cabelo é separado da cabeça. Dessa vez eu mostrei só porque achei engraçado. Essa personagem sem cabelo é irreconhecível. E aqui eu comecei a excluir as mechas de fora pra ver o quão opaco que é a camada de baixo. Essa personagem foi feita especialmente pra esse vídeo. Esse método é o que menos conheço e tem o conforto. Então as minhas expectativas estavam baixas. Eu só queria tentar mesmo assim. E que bom que eu insisti, porque eu gostei do resultado. Eu não faço nada realista, então só tentei detalhar mais do que o de costume. A dificuldade desse método tá na implementação. É fácil achar que é só colocar uma pintura de cabelo com transparência em um plano e multiplicar ele 100 vezes em volta da cabeça, mas não é bem assim. E eu sou prova disso. As minhas primeiras tentativas ficaram horríveis. Ficou parecendo um porco espinho. É um pouco injusto, porque eu não dediquei tanto tempo pra essas versões. Mas daqui a pouco vai ficar mais claro quanto trabalho que precisa pra fazer esse método funcionar. Pintei várias mechas novas, que também não deram certo. Depois dessa versão aqui, eu foquei em mechas menores. Na referência tinham muitas mechas únicas, mas eu só vou fazer essas mesmo. E por enquanto eu não tô usando a transição suave entre opaco e transparente. Porque aquele efeito é um pouco bugado, então deixei pra resolver isso só depois. Mapei um plano simples e com muita calma eu posicionei essa uma mecha aonde eu queria. Imaginei que se eu ficasse feliz com a modelagem do cabelo, mesmo se eu não gostasse da pintura, seria só alterar ela depois que tudo atualizaria automaticamente. E dessa vez, eu não tava só colocando as mechas em qualquer lugar. Eu quis me planejar melhor, então eu pintei um exemplo do que eu queria por cima de um print dessa personagem, pra poder seguir. A largura das mechas, a princípio, parece que não tava ajudando. Sendo tão finas, precisa de muitos pra preencher o cabelo. Mas só fiz assim porque é parecido com como foi feito nos personagens de Final Fantasy. Se eu estivesse sem seguir nada, eu talvez teria deixado mais largo, mas eu nem sei se ficaria melhor. Eu fui olhar a modelagem da referência pra comparar com a minha, e isso não foi muito encorajador, mas foi bom pra ver como as mechas fluem, e, por exemplo, ver que a modelagem não fica atravessada, mesmo tendo tanto polígonos soltos. Então, machucou o ego, mas foi útil. Refiz a franja, essa foi a primeira parte que eu gostei da aparência, principalmente depois de mexer um pouco nas mechas próximas. Não gostei da base sólida que eu fiz pra esse cabelo, senti que a existência dela não foi justificada, mas esse é problema de execução mesmo. Eu tinha que talvez ter mexido mais no formato, tipo acompanhando a forma do resto do cabelo. Mas foi aqui na lateral que eu comecei a me animar pra ver o resultado. As mechas, aos poucos, começaram a fluir melhor, em vez de lutar por espaço. Eu gastei boas horas aqui, e é bizarro porque realmente eu senti que foi necessário. Foi muito aos poucos que eu fui notando melhoria. Dupliquei esse grupo aqui, pra ver se dava certo e acelerava um pouco, porque ninguém merece criar dezenas de mechas manualmente. Mas foi tipo uma cópia controlada e estratégica. Comparado com os horrores das primeiras tentativas. Eu tava querendo dar volume pra essa parte de baixo, mas aí na parte de trás, eu acabei jogando todo o cabelo pra frente. Aí ficou com o volume até demais na frente, mas deu pena atirar. Eu desisti de fazer a parte do cabelo pra trás, como naquele desenho. Porque seria mais um lugar pra ter que colocar mechas uma por uma, e eu achei que até ficou melhor desse jeito, com essa curva quase indo pra trás. E isso aqui foi o que eu mais gostei de fazer, que foi ajustar o formato final, modificando várias mechas ao mesmo tempo. Foi uma sensação boa comparado com fazer uma por uma. Gerou interseções novas entre os polígonos, coisa que eu não queria, mas não foi tão ruim consertar. Nessa pré-visualização, dá pra ver o bug nas texturas transparentes. Aí por isso, eu troquei de render. Eu fiz algumas melhorias extras na pintura, que já tá aplicada nessa versão do modelo. E depois de pronto, eu quis brincar um pouco com modificações. Tipo tentar dar mais volume, pra tirar um pouco mais de proveito na modelagem, porque ficou com um excesso de planos muito agrupados, tipo no mesmo lugar. Eu também ainda não tinha parado pra decidir que cor eu realmente queria. Eu só tinha colocado uma cor qualquer de cabelo. Experimentei um pouco com essas ondulações, que não deram muito certo. A modelagem não foi feita com em semente, eu só quis testar mesmo assim. Existem outras técnicas, mas fica talvez pra outro vídeo. Aqui estão os cabelos que eu fiz. Eu adoraria saber o que achou, qual método e qual resultado achou melhor. Se puder deixar um like, considera se inscrever. Muito obrigado pela atenção, e até a próxima.